Olá meus amigos, coisa boa, maravilhosa né cara? Olha aí, dia maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo nos deu Olha aí pra você ver, isso é benção, dia gostoso, tempo nubrado, aquele friozinho bom Hoje tá bom pra gente comer uma sopinha, pra gente fazer aquelas coisas gostosas pra comer Porque pessoas meia gordinhas que nem eu já veem um tempo frio assim, já pensam logo em fazer uma sopa, um caldo, um negócio assim Mas hoje nós vamos fazer o seguinte, faz uns dias que eu não tiro lá os ovinhos das nossas codornas Então eu vou ver quantos ovinhos elas já botaram e vou lá fazer o recolhe dos nossos ovinhos Espero que tenha bastante né, porque são, já são nada nada aí, eu acho que uns 4 dias, 3 dias Tem 4, 3 dias que eu não, eu precisei de uma saída, não tive em casa Aí os ovinhos foram se acumulando lá dentro da casinha delas Mas nisso eu vou pegar aqui uma folhinha de couve Pegar uma folhinha de couve aqui, vou colocar pra elas lá Que elas adoram, enquanto elas ficam comendo a couve eu cato os ovinhos pra não estressar elas né Que é chato né, chegar e enfiar a mão dentro da casa dos outros, tirar os ovinhos que ela botou Agora ela vai ficar estressada, então põe uma couvezinha lá, se diverte com as couves Enquanto isso eu faço o recolhe dos ovinhos Olha aqui nossas couves aqui A minha esposa pegou couve ontem lá pra nós fazer um caldo de, um mingau de couve né Fizemos um mingauzinho de couve com polenta ontem pra nós comer com a carninha Mas ainda tem umas folhinhas boas aqui que dá pra me levar pra ela Deixa eu pegar lá pra ela aqui Vamos aqui pegar nossas couvezinhas Olha aí ó, folhinha tá pequena mas vai serve Ajuda muito pra dar uma disfarçada lá pra elas Vamos lá pra vocês verem aqui ó Os bichinhos adoram couve cara, pensa E olha aqui meus amigos, tá na época do frio Elas não são de produzir muito na época do frio Mas tá muito linda, muito grande ó Olha aí a nossa jabuticabeira Olha pra vocês verem que coisa linda Ó Tá muito bonito né Ó a outra aqui A nossa outra jabuticabeira aqui E aqui meus amigos, nós temos aqui Um ninho, um ninho de rolinha E ela está no ninho Eu vou filmar aqui pra vocês verem Olha aí meus amigos, onde é que ela tá ali no ninhozinho, tá vendo? Tá bem quietinha lá no seu ninho Sabe que aqui ninguém nunca vai mexer com ela Jamais na minha vida eu vou ter coragem de alívio Incomodar ela Ou deixar alguém entrar nesse quintal aqui para incomodá-la Ela pode criar seus fiatinhos aí tranquila Pode voltar sempre Aqui sempre vai ser a casinha dela Pode ficar tranquilinha aí minha filha Papai não vai deixar ninguém mexer com você Olha aí pra vocês verem Isso é obra da natureza meu irmão Isso é obra da natureza Isso é muito bom meu amigo Você tem um bichinho desse aí fazendo um ninho Numa árvore na sua casa Onde você pode cuidar Não deixar ninguém maltratá-la Nem fazer mal É maravilhoso Isso é benção de Deus É coisa linda de se ver cara Vamos deixar ela em paz aí Ela tá tranquilinha né Vamos deixar ela aí em paz E vamos lá apanhar a couve para nossas codornas E vamos pegar os ovinhos da codorna Olha aí o pé de jabuticaba Olha aí como é que tá Bastante jabuticaba E aqui tem muita abelha meu amigo Que vem aqui no pé de jabuticaba Você pode ver que as jabuticaba estão furadas de abelha Tá vendo? Olha ali ó As abelhas vêm e se alimentam delas aí As abelhas adoram Adoram jabuticaba Olha aí o tamanho das crianças Olha o tamanho dessa jabuticaba Coisa linda Isso aqui é maravilha cara Docinha Olha aí pra você ver Tamanizão É Muito bom Vamos lá tratar da nossa escodorna Rapaz Essa jabuticabinha tá doce hein Pensa A jabuticaba tá doce doce Parecendo mel Coisa boa demais Hum Maravilha Agora vamos ali pegar nossos ovinhos aqui na cordorna Vamos ver quantos ovinhos vai ter Né As bichinhas tão aqui Então vamos lá ver quantos bichinhos Quantos ovinhos vamos ter Pra gente colher Olha aí meus amigos Tem bastante ovinho Bastante mesmo A gente vai aproveitar pra pegar aqui os ovinhos Eu vou apoiar aqui a folhinha de De couve Pra elas ficarem aqui se divertindo com a folhinha de couve Aí vocês vão ver aqui ó Que elas adoram a couve ó Já estão aí comendo Enquanto elas vão na couve Eu vou pegando aqui os ovinhos Ó Muita ovinho aqui cara Benza a Deus Bonito mesmo Olha isso ó Que benção Tem cinco Cinco Oito Oito Dez Dez Doze Doze Quatorze Quatorze Dezesseis Dezoito 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 Vinte e dois Vinte e quatro Eu acho que é só meus amigos Vinte e quatro ovinhos Vinte e quatro ovinhos Tá vendo? Tá uma boa Botagem aqui Tem cinco Codornas Tem cinco codornas Botaram vinte e quatro ovinhos Vinte e quatro ovinhos Tá bom? Tá muito bom Muito bom mesmo Pra mostrar aqui Pra vocês aqui Os ovinhos delas Olha aí ó Vinte e quatro ovinhos Nossa Achei que ficou muito bom É isso aí meus amigos Olha aí que benção né? É Vinte e quatro ovinhos Da nossa escodorninha Então aí ó Essas bichinhas Bonitinhas né? Tudo aí Pra você ver A bichinha tá produzindo bem Vinte e quatro ovinhos Gostei muito É meus amigos Viu aí? Que nem eu falo né? A gente cuida A gente trata A gente alimenta A gente faz o possível né? Pra as bichinhas Ficar feliz E Nos dar essa benção aqui né? É maravilhoso Talvez tem muita gente aí Que tem bastante codornas Tem lá Recolhe aí na faixa de Trezentos Quatrocentos ovos por dia Eu fico feliz Porque eu tenho cinco codorninhas Tenho cinco E ali tem Quatro dias Quatro dias Que eu não pego os ovinhos ali ó E deu vinte e quatro ovos aqui É sinal que a codorna Botou mais de um ovo no dia aqui Porque essa luz da área Ficou acesa Que a gente saiu Ficamos Ficamos três dias e pouco fora Ficou acesa Então eu acho que é por causa da luz ter ficado acesa Elas devem ter botado Um pouco a mais Não sei né? Mas é isso aí cara É maravilhoso Agradeço muito a Deus Por essa benção maravilhosa Que a gente tá colhendo Do nosso bichinho Fruto da Da nossa criação E Que Jesus nos deu a oportunidade De cuidar né? Que é bom demais cara É maravilhoso E Nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a todos vocês Que continuem aí Curtindo nossos vídeos Não esqueça de deixar aquele like aí pra nós Compartilhar nossos vídeos E se inscrever no canal Meu amigo Dá uma força pra gente aí Agradeço muito aí Tô chegando a 280 Acho que é 281 Inscrito no canal É pouco Pra quem tem aí milhões no canal É pouco Mas pra mim eu tô satisfeito já Porque o meu intuito era fazer esse vídeo aqui Pra mostrar minhas codornas Mostrar as coisas que eu faço aqui no quintal E E a intenção era Pra mais pros amigos Ficar vendo né? Essas coisas Mas eu fico feliz Que nosso canal Tá expandindo Tem pessoas assistindo a gente Lá do Uruguai Que eu dou Nosso forte abraço Pro nosso amigo lá do Uruguai E Que Deus abençoe muito Pessoas de Portugal Tão assistindo a gente Nossa Muito bom mesmo Muito obrigado a todos vocês E um forte abraço Da gente aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo meus amigos Muito obrigado